E aí pessoal, vamos dar uma olhada nesses vídeos misteriosos, para ver se são demônios ou é edição. Acompanha o vídeo, valeu! Eu suposto que o demônio estaria aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá ver? Então vamos para os exames, para ver se esse demônio... Olá pessoal, tudo bem? Estamos com o histograma dessa imagem, que é o arquivo que gerou a imagem, correto? Aqui são alguns pontos que nós podemos identificar. Essa parte aqui, ela está registrada aqui. E essa outra parte está equivalente a essa outra parte aqui. E essa parte que corre aqui embaixo, onde está o cursor do Mauser, significa essa base da árvore. Onde eu fiz o quadrado, aqui em amarelo, onde que supostamente se houvesse esse demônio real no local, o histograma deveria estar parecido com esse, num formato maior aqui nesse quadrado, conforme eu registrei aqui. Então, com esses indícios, podemos afirmar que esse vídeo é montado, foi utilizado um grande software de edição, e para assustar a população, tá? Esse vídeo é falso, não existe demônio algum nesse vídeo. Olá pessoal, continuando o exame do histograma, tá? Eu peguei outra posição de outra foto, da mesma foto, mas de outro ângulo, para vocês verem, para fazer a leitura. Aqui é a árvore do outro lado. Quando você pegar o vídeo aberto, você vai ver que tem a árvore aqui desse lado, que está aqui. Do outro lado tem uma árvore também. E em conjunto, faz o tronco aqui, acompanha aqui o meu cursor, certo? Esse aqui está o tronco. E esse oposto do demônio, ele aparece aqui. Se esse demônio fosse verdadeiro, ele estaria aqui dentro desse histograma. E isso ele não está aqui dentro. Então, eu passo para vocês e afirmo aqui novamente, que esse vídeo é falso. Não existe demônio algum. E aí pessoal, tudo bem então? Como vocês viram aí todos os exames, não tem nenhum indício de ser verdadeiro. É falso, é montagem, tá? Um abraço, deixa o like aí e compartilha com os colegas.